entre eles UNITA União Nacional pela Dependência Total de Angola e FNLA Frente Nacional de Libertação de Angola então você tem um grupo liderado por Agostinho Neto e do outro lado, de origem socialista, de tendência socialista e de outro lado dois grupos que não aceitam a vitória de Agostinho Neto que não aceitam a vitória de Agostinho Neto e que fazem o que na verdade iniciam uma guerra civil sangrentíssima implantando um milhão de minas no país Angola se estendendo para uma guerra civil que se arrasta, que só terminou na verdade no ano 2000 por que Rogério? porque os países do bloco ocidental sabiam da grande quantidade de existência de que petróleo e diamante em Angola aliás Angola é uma coisa terrível porque quem visita Luanda primeiro sabe que é uma é muito pior do que o apartado sul-africano porque primeiro que você tem São Paulo de Luanda com um grande centro urbano industrial e o restante do país extremamente rural e a moeda circulante em Luanda é o dólar e é o país e a cidade mais cara do mundo só perdendo um pouco se rivalizando com Tóquio Paris Berlim mas está muito acima delas então o que acontece quando você tem um país país como Angola uma moeda extremamente dolarizada extremamente dolarizada e cuja economia se centra a partir da exportação de diamantes não é isso? tem como principais agências receptoras desse diamante qual? o mercado de ações de Londres sim inclusive a boa parte desse diamante que é extraído em África não só lá em outros lugares também eles vão para o vão ser trabalhados vai ser lapidado e vendido lá na Europa no resto do mundo também mas assim muitos vão para joalherias indústrias fábricas e lojas que vendem as pedras vendem enfim todo tipo de coisa eu estive na Holanda em 2014 e eu tive a oportunidade de visitar uma uma indústria uma loja de diamantes uma produção de peças em diamantes tinha desde um diamante de 18 lados um pequenininho até um diamante gigante e essas pedras lógicas que não são extraídas na Holanda eles vêm tudo vinha tudo da África e lá eles trabalham e vendem quando você pensa por exemplo essa questão da instituição das guerras civis em África pós-independência todas elas estimuladas pelo bloco capitalista ocidental sem falar no apartado da África do Sul então eu havia retomado a questão de Angola falei agora a instituição de um lado da MPLA do outro lado FNLA e do outro lado da UNITA que é um caso gravíssimo de uma guerra civil uma das piores que a Terra já assistiu porque a Terra já assistiu até o ano 2000 e do outro lado tem um caso gravíssimo ainda para pensar em África para depois falar de América Latina tudo isso para chegar no século XXI vamos trabalhar também porque o pessoal está esperando aqui o momento atual século XXI e o Bíblia é porque é tão bombástico o século XXI que a gente tem que fazer um quando você tem o caso de Moçambique Moçambique a mesma coisa independente de 64 há uma resistência muito forte de grupos internos se formam dois grandes grupos a Renambo e a a Frelimo na frente de libertação de Moçambique liderada por Samora Mochel de origem socialista e do outro lado a Renambo claro patrocinada por quem? United States of America que não aceitam na verdade esse processo e se inicia uma guerra civil contra na verdade primeiro uma guerra de independência contra Portugal que dura 10 anos e depois seguida de uma guerra civil que durou 16 anos detalhe você sabe hoje qual é a principal riqueza de Moçambique? gás gás natural você sabe quais são as principais empresas de exploração de gás em Moçambique? Chuta Shell Exo empresas norte-americanas a francesa Total Total Mobile também eu estava lá em 2019 quando o presidente foi preso foi preso na África do Sul por suborno foi um escândalo na verdade porque ele negociava o rompimento dos contratos com algumas empresas que não americanas para favorecimento inclusive da Shell eu acho que essa é uma coisa que a gente pode pensar muito e aí assim quem está por detrás dessas tensões no mundo para se pensar na América Latina por exemplo o estímulo das ditaduras militares ao longo da América Latina todas elas feitas a partir do Clube de Paris que é um dos grandes financiadores na verdade da dívida externa desses próprios países que também é um grupo privado tá certo? que também é um grupo privado são grupos privados na verdade que estimulam e fazem empréstimo de concessões da UFM para esses países envolvidos em profundo processo de guerras de ditaduras militares que cujo resultado no caso do Brasil por exemplo em 70 a gente assistiu a falência do modelo do crescimento do Brasil chamado Brasil a me deixo enfim a crise a crise do milagre que eu nome e um profundo processo de empobrecimento desses países pós esse processo que caminha no final da década de 70 início da década de 80 para a libertação ou para o fim da verdade das ditaduras militares ou seja quando você chega no século 21 a coisa ela fica muito grave porque você tem de novo a partir do chamado consenso de Washington a determinação de modelos de enxugamento de modelo de redefinição do Estado que no Brasil o ápice disso foi uma figura chamada Fernando Collor de Melo lá ainda em 89 na década de 90 mas que as extensões disso também se estendem para o século 21 na emergência do governo da FHC era que se vem no sul do século 21 mas de fato foi ou seja a imposição Rogério de um modelo de ajustamento e redução do Estado no que diz respeito as suas práticas e políticas econômicas práticas e políticas econômicas a partir do modelo de redução do Estado sabe e todos eles tendo como diretriz o chamado consenso de Washington e também o chamado grupo de Chicago que determinam as políticas estabelecidas para modelo de crescimento econômico padrão de crescimento econômico padrão de enxugamento do Estado estabelecimento das diretrizes na verdade sobre o que define o país rico e o que define o país pobre tendo como meta principal o PIB todo o ponto dele ora o que nós assistimos no século 21 bom antes de chegar no século 21 não ou já chegou no século 21 sim vamos lá eu falei o que eu falei o que sobre a lei que corria em segredo dos fazendeiros estadunidenses que foi o que eu falei Rogério vamos ver se estou de memória bem falou sobre o confisco dos fazendeiros depois do crash perderam suas terras muito bem essa lei chama-se National Economic Security and Reformation Act NESARA se as pessoas colocaram isso no Google pouco vai aparecer sobre ela o que foi o NESARA especificamente o que é o NESARA por que que de 30 você tem intercorrências em relação à estação judicial até o seu desfecho em 11 de setembro de 2001 por várias razões os primeiros anos de batalha judicial são estabelecidos por vitórias em instâncias iniciais nos Estados Unidos só tem um problema quando chega na década de 60 quando você tem a primeira grande vitória em primeira e grande distância nos Estados Unidos dos fazendeiros ou seja devolva-se parte dos valores das fazendas para os seus não mais proprietários que já estavam mortos mas para os seus descendentes porque eles ganharam a ação na justiça teve um cálculo que foi acrescentado na ação judicial a gente tem alguns advogados aí na nossa aula que pode nos ajudar a entender isso mais que foi o seguinte qual era o entendimento dos advogados qual era o entendimento dos advogados dos fazendeiros peraí 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 o processo de enriquecimento dos bancos estados estadunidenses tá certo em parte foi feito pelo confisco das fazendas ok ok ou seja as fazendas foram hipotecadas então parte do capital dos bancos entrou no multante do volume de capital estabelecido para empréstimos e créditos aos correntistas ok tá compreendo o raciocínio o que foi que eles entenderam epa peraí não se trata apenas de devolução com juros e correções monetária para os descendentes das fazendas confiscadas no grande creche de nova iorque não por que que não se trata apenas de valor corrigido das fazendas por uma razão muito básica porque o sistema financeiro estadunidense ele foi alicerçado em grande parte no valor creditício fiduciário feito a partir de créditos empréstimos feitos aos seus correntistas entendeu Rogério entendeu tá claro ou não não tá claro tá claro você pega você pega o valor da fazenda isso é um capital inicial tá isso é um capital inicial eu confisco as fazendas tá eu hipotequei as fazendas a princípio o que que a ação dizia o que que a ação jurídica dizia olha se o confisco foi feito em 29 30 então e eles ganharam a ação em primeira instância ela vai subir todas as instâncias mas assim façamos um cálculo façamos um cálculo é de quanto esses herdeiros dos fazendeiros iniciais teriam terão receber com os valores corrigidos mas só que o entendimento foi outro não 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 é capital A mais capital B porque não é só o valor da fazenda é que a minha fazenda foi utilizada para eu emprestar dinheiro a juros ok ok para credores e eu lucrei em cima dos juros do capital que eu emprestei que era das fazendas então o valor da ação passou a ser o que valor instituído das fazendas com juros de correção monetária mas o valor obtido pelo crédito e pelo sistema financeiro da qual os bancos lucraram ok a partir do confisco quando o FED faz o cálculo né faz o cálculo e descobre que o que se tem para se devolver tá certo para os fazendeiros é um valor bilionário porque envolve inclusive todo o sistema financeiro dos Estados Unidos é aí que os grupos privados bancários acendem todas as lanternas e falam o sistema financeiro global vai entrar em colapso porque se tivermos que devolver né esses valores essa ação trilionária todo se nós tivermos que devolver todo mundo que tem direito a receber alguma coisa inviável nós vamos entrar inviável acontece é que essa a resolução final é estabelecida em 2000 com a vitória definitiva dos fazendeiros e para quem não sabe nas duas torres gêmeas foi instituído um comitê operacional de devolução deste dinheiro através de uma lei aprovada em 2000 chamada NESAR National Economic Security and Reformate Action para que esses correntistas pudessem receber seus valores nós sabemos o que aconteceu às 9 horas da manhã quando o primeiro avião bateu tá certo e o que aconteceu uma hora e meia depois quando o segundo avião bateu a gente poderia entrar aqui se for talvez dizer um pouco do assunto na faça do 11 de setembro né quem primeiro me chamou a atenção foi Michael Moore no livro Stupid White Man mas eu acho que é importante falar isso tá Rogério porque o que que o Rogério sintetiza um pouco e aí a gente passa para o outro mas não deixa de tocar o que que o Michael fala o que que o Michael Moore fala a seguinte coisa primeiro lugar primeiro lugar os empreiteiros estados unidenses os empreiteiros estados unidenses se reuniram se reuniram meses antes meses antes da própria ação em si Michael Moore estava infiltrado no hotel em Dallas né quando ele participa da reunião primeira coisa tá primeira coisa então o Michael Moore começou a suspeitar porque os empreiteiros começaram a discutir a reconstrução né dos Estados Unidos e uma futura guerra que já era a guerra do Iraque olha só olha só olha só Rogério como isso é grave antes do ataque de 2001 empreiteiros estados unidenses já estavam discutindo a reconstrução do Iraque quem diz isso eu tenho esse Rubinho ali quem diz isso é um estadunidense chamado Michael Moore no livro Estúpido e White Man o que que ele traz nos apensos do livro primeiro qual foram as empresas que ganharam a licitação de fornecimento de roupas para os soldados americanos Hallie Burton qual foi a empresa que ganhou a licitação para fornecimento de comida para os soldados americanos lá no Iraque Hallie Burton qual foi a empresa que ganhou a licitação para fornecimento de correio porque lá o correio não é federal são empresas de FedEx e assim vai Hallie Burton de quem pertence Hallie Burton quem pertence Dick Cheney vice de quem Bush na época Bush na época Bush filho tem uma outra coisa que o Michael Moore chama a atenção que é a seguinte quando o Dodd Bush está numa creche nos Estados Unidos sentado brincando com crianças que o assessor dele Chegues presidente fala bem no pé do ouvido ao pé do ouvido dele ao pé do ouvido dele presidente estamos sob ataque qual é a reação do Bush abaixa a cabeça e fica durante 11 minutos o Michael Moore fez questão de colocar um reloginho assim em cima coloca um reloginho assim em cima e começa a contar ele fica 11 minutos olhando de cabeça para baixo quando os repórteres perguntam para Bush por que que ele passou 11 minutos pensando olhando para o infinito para o infinito ele fica assim meio aéreo ele responde que ele estava em estado de choque o que que o Michael Moore responde vocês estão me dizendo que o presidente da nação mais militarizada do mundo né que está preparado que estimula guerras inclusive que estimula guerras entra em estado de choque quando recebe a notícia de que dois aviões bateram em um prédio em Nova York então assim só para a gente caminhar para o século 21 isso para a gente para a gente entender para a gente entender que boa parte do colapso né do que a gente está assistindo hoje né do colapso de que a gente está assistindo hoje está extremamente relacionada com esse processo de desmantelamento né dessas brigas intestinais entre esses grupos estado de agéria e controlava e ainda controla a economia global e os estados continuam lá no século lá no século 21 o que nós temos no século 20 nós temos uma coisa que é pouquíssimo divulgada a grande prisão de banqueiros em 2008 né nós temos o o o o o o né que é uma coisa impressionante porque você tem não a total transferência mas uma relativa mudança das agências econômicas de Nova York para Londres que passa a ser efetivamente o centro 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 econômico financeiro do mundo é Londres exatamente não é que Nova York deixa de ser não mas na verdade Londres passa a capitanear as grandes empresas né empresas financeiras grandes grupos financeiros né é impressionante ali no centro de Londres quando você vai lá e se você tiver alguém que seja londrino ou um guia ele vai te dizer justamente isso que eu ouvi lá assim aqui neste centro você está vendo existem mais bancos japoneses do que no Japão existem mais bancos franceses talvez do que na França ele vai dizer assim concentra um grande número de bancos e de conglomerados financeiros naquele centro de Londres ali ou seja Londres é movida a finanças além de outras coisas mas assim é um centro poderoso em finanças o que eu acho que a gente precisa discutir efetivamente é alguma coisa aconteceu dentro do pacto desses grupos que leva por exemplo ao estabelecimento de questões como o Brecht na verdade ou por exemplo aquilo que leva por exemplo ao impeachment da Dilma que é a instituição dos Bricks a palavra Brick em inglês quer dizer tijolo então quando você tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul instituindo aí eu estou falando de século XXI mesmo instituindo um grupo duas coisas duas coisas duas coisas e por que a Dilma cai dentro de outras coisas ela cai porque ela tem como premissa aí eu vou voltar para o início da minha fala sobre a questão lá do FED quando o FED depois forçosamente institui o dólar como padrão e não ouro os Bricks tinham duas balizas centrais uma a instituição do dólar como paridade internacional isso vai afetar quem? os Estados Unidos mas a segunda coisa é ainda mais grave que é a instituição do chamado Banco dos Bricks sim aí que eu queria chegar que eu acho que esse ainda é o central é mais central do que o outro eu te passo já a palavra eu te dou de todos para te falar sobre isso quando você institui o Banco dos Bricks com um valor inicial de 50 bilhões de dólares feito para empréstimos irrisórios somente para países de terceiro mundo rivalizando com quem? com o FMI então quando os Bricks são instituídos e aí a minha língua está coçando para falar o que está por detrás de tudo isso mas eu vou ter que falar não tem jeito porque teve uma pergunta que foi feita antes da live sim foi o que eu te mandei se quiser até responder depois pode responder logo a gente tem que responder a gente tem que falar sobre isso sim mas quando os Bricks são instituídos quando os Bricks são instituídos você tem uma outra configuração política global acho que de um lado Rússia China está certo a Índia também crescimento acelerado do outro lado um bloco que começa a apresentar sinais de fraquecimento que é a União Europeia com a possível com a possível dissolução dessa União e a desistituição do euro como moeda única circulante por várias razões por várias razões entre elas só quem favoreceu com o euro foi a Alemanha que é o país mais rico mais rico mais envolvido ele tem um poder muito grande de dar a última palavra em algumas políticas alguns encaminhamentos da política econômica europeia e que é o grande credor dos outros países europeus sim aí vai lembrar um pouco do que eu falei lá no início quando os Estados Unidos saiu como o grande credor do mundo na configuração do século 20 do pós-guerra e do início da criação do FMI das instituições de Bretton Woods e tal então tem isso então o que acontece com a instituição da União Europeia o que aconteceu na prática é que na verdade a grande beneficiada foi a Alemanha se você pega por exemplo países como Portugal que receberam um valor bilionário para infraestrutura para ingresso na União Europeia porque nem infraestrutura Portugal Portugal Espanha Itália Grécia por aquilo que pareça foram os países que quebraram que não é coincidência quebraram por quê? Irlanda também Irlanda Grécia por que esses países quebraram? quebraram por várias razões primeiro eles receberam valores gigantescos de empréstimo feito pelos bancos alemães para infraestrutura para ingresso na União Europeia era uma pré-condição né Henrique? esses países responderam uma série de pré-requisitos para entrarem no bloco Portugal em pleno século XXI não tinha estradas nacionais tá certo? hoje você consegue cruzar todo o país você consegue sair de norte a sul apesar de que o país é pequeno né? mas início do século XX você não tinha efetivamente estradas nacionais autoestradas Espanha também não tinha então toda essa infraestrutura ela foi bancada por quem Rogério? ela foi bancada por capital alemão né? os bancos alemães e na verdade esses países mais pobres eles ficaram mais empobrecidos com a União Europeia por uma outra razão como você tem o livre comércio né? e a não disputa dos mercados internos a indústria alemã conseguiu completamente destruir né? a produção industrial digamos assim nacional né? dos países é nacional dos países dos demais países dos demais países da Europa né? vamos dizer assim Portugal por exemplo vive de vinho né? de turismo turismo muito forte turismo fortíssimo então não dá pra competir eu acho eu acho não assim tem uma coisa que a gente precisa discutir né? que é o que estava por detrás dessa quebradeira desse processo de disputa que leva por exemplo a uma fragmentação do consenso porque se as pessoas Rogério pararam pra pensar até o século 20 tava tudo muito bonitinho você tem um bloco rico você tem um bloco rico no mundo e você tem um bloco pobre no mundo né? quer dizer se você pega por exemplo o globo de videomédia o hemisfério sul os únicos países ricos efetivamente né? são Austrália e Nova Zelândia né? e fazem parte do Reino Unido é exatamente fazem parte ainda são da coroa britânica né? Henrique temos 23 segundos meus amigos queridos e queridas que estão aqui conosco estamos chegando ao fim de duas horas de live essa live eu peço um pouquinho de paciência agora a gente vai pra terceira quero crer que é a última se não for a gente vai pras perguntas quando voltarmos a partir desse ponto onde o professor tava falando vamos voltar e vamos o o o o o O que é isso?